Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção E sua face resplandeça Sobre nós Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Exulte de alegria A terra inteira Pois julgais O universo com justiça Os povos Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê A sua graça e sua bênção Que Deus nos dê Que Deus nos dê Que Deus nos dê Que Deus nos dê Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe Que o respeitem os confins de toda a terra Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Amém Amém